Hoje eu tô aqui num lugar um pouquinho diferente, né? Toda hora eu tô num lugar diferente E hoje eu tô aqui com o meu grande amigo e baterista da Noturnal Meu amigo Henrique Pucci Diferente pra ele, pra mim é o lugar do dia a dia E uma parada que o Henrique já fazia há muito tempo Que agora virou meio que um mal necessário pras bandas fazerem É que assim, nessa pandemia agora as pessoas não podem ir no estúdio ensaiar, né? E é uma coisa que a Noturnal nunca fez, né? Praticamente Porque o Saulo, que é o baixista, ele mora em Floripa, né? Floripa e o Mike Orlando, que é o guitarrista, ele mora nos Estados Unidos, em Nova York Então não tem, se tem uma ideia nova de música Não tem como eles virem no estúdio, pagar duas horas e ensaiar Então esse é o lado bom que todo mundo da banda tem meio que um home studio, né? O Thiago tem aqui o Fusão, o Henrique tem o próprio sistema dele aqui O Mike Orlando tem um estúdio lá e tal Exatamente, se não é pro CD final mesmo, se é pra uma produção, grava no meu sistema É, pré-produção, pré-produção Uma pré-produção, manda a bateria pra todo mundo, fala isso aí, essa é a ideia Legal, ó, deixa eu mudar a guitarra aqui, pô, não sei o que lá Faz as mudanças, a gente vai meio que ornando ali a música Fazendo isso, uma massa ali, né? Moldando a massa até ficar do jeito que a gente quer Principalmente do jeito que o produtor quer Que no caso é o Thiago O que você sente diferente, assim, tipo O último CD que você fez foi... Foi do Pro, gente O processo de composição foi no esquema que todo mundo faz Tem a ideia, vai no estúdio, se junta, tudo mais Faz o som, gravava aqui, tudo mais Mas não era esse lance à distância, né? Não, não Então, o que você sente diferente do estilo tradicional de composição E pra agora, no estilo meio que pandemia, que cada um num canto O que você sente diferente? É melhor? É pior? No meu caso, eu acho melhor E vou justificar por quê A bateria, ela é um processo que pra você... O cara manda uma base ali de guitarra É legal você entender a base Ver as acentuações da base Gastar um tempo na base Até colocar a bateria ali E fazer isso no ensaio, cara É muito chato pro cara que fica esperando Então é uma jam que você vai tocando mesmo E foda-se se tem fora O importante é a ideia E depois você trabalha isso Que é interessante também Ou ele passa essa ideia Você vai conhecendo a ideia E depois eles até tocam junto ali Fala, ó Vamos tocar junto Ver a ideia A gente grava e tal Mas eu tenho muito mais a sensação Se a música é boa ou não Ouvindo a música ali Depois de gravar ela Do que tocando Tocando, às vezes, tem coisa que parece muito legal Você ouve ali Tá legal e tal Mas ouvindo não é tão legal Então é aquela coisa de você gravar e se ouvir Até pra entender um trecho da música Tipo o riff que você falou Você consegue Ao invés do cara ficar repetindo Você consegue só gravar ali Colocar em loop no computador E você fica meia hora testando Vários tipos de virada no mesmo riff Eu acho importante você gravar Porque assim Todo mundo que se grava Eu tenho certeza que tem a sensação Que achava que tocava melhor Do que quando tá ouvindo ali Na hora parece melhor Você vai ouvir e você fala Nossa, tá tudo fora mesmo Então isso é importante pro seu ego Pro seu bom senso E pro seu Pra sua evolução É em geral Porque são aspectos Que a gente acha que não Às vezes é o técnico de som Que tá contribuindo Não Quem faz o som São os músicos O técnico de som Ele faz esse caminho Sem perder a emoção Que o músico tentou passar Ou até acrescentando Mais alguma emoção ali Um reverbo A produção dele A visão dele do som Cada um tem a sua arte São processos artísticos Que a música passa É edição O processo artístico O cara vai editar Se ele editar matematicamente Ali deixa eu colocar tudo no tempo Talvez não fique tão legal Quanto o cara Que tenha mais musicalidade Editando Saiba onde Onde deixar a nota Quando puxar Não puxar muito Sabe Essa é a diferença De um som que você acha Tá muito bem tocado E parece que não tá editado Do som que você fala Isso aqui tá Imagina se o Slayer Fosse editado bonitinho O Slayer é editado Como é que você sabe Que não é É verdade Entendeu? Aí que tá O negócio depende do estilo É parecer que não é Depende do estilo É parecer que é Mas tem que ser o que você quer Não o que sai Porque uma hora sai aquilo Outra hora não sai Entendeu? Então você é que nem um cozinheiro Como é que você vai abrir um restaurante Você faz um prato Que uma hora sai boa Várias vezes sai bem Depende do dia Da sorte Assim Não entendeu? Então assim Quando você quer Entrar no mercado Você tem que ter um padrão Por exemplo Eu vou executar uma bateria Que é foda pra caramba Mas só saiu aquele dia Então todas as vezes Que eu for tocar Vai sair uma porcaria Fala não Mas é que é muito difícil E tal Não Então é melhor Você não ter colocado Sabe? E assim O que que é melhor Às vezes sabe Você colocar um negócio Que é mais difícil Tocar um negócio Que vai respirar A música Você consegue agitar Até no show Fica mais Até mais solto Cabe mais Não fica O som não tem que estar perfeito Pra poder entender O que que é Tem todos esses aspectos Que você tem que julgar Na hora de produzir Bom Essa foi a mini entrevista Com o Henrique Ele mostrando aí O home studio móvel dele Que ele leva pra cá Leva pra lá Leva pra outro país Pra outro estado Pra tudo quanto é lugar E bom Pra seguir o Henrique As redes sociais São o Instagram Henrique Put Drums No Instagram No Instagram E Henrique Estúdio No Youtube Isso aí Só seguir ele lá Tem alguns vídeos Que eu fiz aqui também E no Instagram Vira Mesh Ele posta uns vídeos Vídeo cover Que ele grava Exatamente com esse set Que tá aqui Então ele vem Pega uma música Que vocês pedem Inclusive Pode pedir música Lá pra ele Que ele vem Grava aqui E solta no Instagram De ele usando tudo Tudo produzido Com essa Com esse setup Que vocês estão vendo aqui Uma coisa importante Que a gente não falou Que o baterista Ele tendo O próprio setup dele Se ele foi encomendado De gravar alguma música Ele não tem que Reservar um estúdio Pagar o estúdio É verdade Então Se você tem uma banda Precisa De uma execução Minha de batera A gente vai fazer Um orçamento Que vai sair quase O orçamento Do valor do estúdio Do estúdio Exatamente Entendeu Então muitas vezes Se o cara Põe na Põe na Ponta do lápis Ali Fica melhor ele Me contratar Pra colocar a bateria Na música dele Do que Ter que aturar Um baterista Pagar uma sala Pra ensaiar É Então assim O mundo tá mudando Assim Tem várias Exatamente Mas uma bateria Sempre vai precisar De um lugar Pra fazer E assim É custoso Todo bateria Era muito mais custoso Antes você tinha que contratar A sua hora A sua hora Pra fazer A sua hora Pra compor a música A sua hora Pra gravar a música Além da hora Do estúdio Exatamente Hoje não Hoje na sua hora Tipo você consegue gravar Compor e já gravando Dois em um Você economiza O cachê Todo o transporte De levar a bateria Até um estúdio Tirar o som Pra você tirar o som De uma bateria Pra uma gravação Vai um dia Entendeu? Bem tirado E aí um Ainda uma regulagem No outro dia Certo? Então assim Você já ter isso Já Sabendo que você vai obter Já ouvindo Algumas gravações Falando Pô eu quero o som Dessa bateria Um pouco mais alterado Mas você já sabe Mais do que aquela coisa Do que Putz Eu vou chamar uma bateria Vamos ver qual é que é Então isso é uma das coisas Que muitas bandas Escolhem Preferem Conter um Sideman Ou baterista Ou Outro músico Que já tem o estúdio Hoje o guitarrista Já tem o estúdio dele Também Você encomenda uma música O cara já te entrega Com puta som Ele não precisa ir Até um estúdio Gravar Então esses estúdios pessoais Eles estão virando Estúdios de primeira Porque eles são especializados O cara de guitarra Tem um estúdio especializado Em guitarra Aqui é um estúdio especializado Em bateria Porque você precisa ter Uma mesa grande Sim Que ele tem ali Uma SSL Por exemplo Você Press Pô Você tem Guitarra com dois press Você resolve Uma bateria Você precisa de uns 20 É Sabe Então assim Microfone Guitarra Dois, três microfones Você resolve Bateria São uns 20 microfones Entendeu Então Antes de você pensar Não vou ter isso aí Pensa bem Constrói o que você precisa E isso aí Essa Uma sala desse tamanho 20 microfones 20 canais de press Você vai usar Quantas vezes por ano Bom Já que você falou Então Se você tem uma banda E não tem um baterista tão bom Você pode contratar o Henrique Você manda as tracks pra ele Ele vai fazer a bateria em cima Já vai gravar bonitinho Já vai compor Gravando Com o melhor som Com a melhor sala Com os melhores microfones E te manda o negócio Prontinho Às vezes até Meio que pré-mixado Sim Editado Pré-mixado É o futuro É o presente É o presente É um presente pra você É um presente pra todos Pra você também Então se quiser Contratar também o Henrique Pra fazer sua bateria É só mandar lá No Instagram dele E é isso Muito obrigado Henrique Pelo seu tempo Vou ter que pagar aqui 40 mil reais Pela hora do Henrique Que é uma hora cara É mas tem 20% Então é isso Muito obrigado por ter assistido Siga o Henrique nas redes sociais Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de deixar o joinha Não deixe de deixar o joinha também no canal do Henrique E é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui E até mais Valeu Valeu